Está no ar, Giro Cidade Está no ar, Giro Cidade Estou aqui na estrada que liga Cariré ao município Sobral aqui no estado do Ceará. Aqui quem está falando é Eduardo do Monte e a população não aguenta mais andar nessa estrada por conta do perigo que é o estado do Ceará, por conta dos assaltos e também por conta da manutenção dos veículos. E eu sei que você aí está fazendo todas as estradas do Brasil com muita competência através dos seus ministérios. Fale aí com o seu ministro Tarciso, que é colega do coronel Tales Alencar. Eu tenho certeza que você mandará sim verbas, como mandou verbas para o combate à Covid e também contra o crime organizado no estado do Ceará. Portanto, faça isso aqui no estado do Ceará. Mande as verbas aqui para fazer aqui nessa BR-403 que liga o município de Cariré ao município de Sobral. Um abraço. Muito bem, daí o grande advogado, doutor Eduardo Monte. Olha, se todo mundo fizesse isso aí que o Eduardo Monte fez, o doutor Dudu Monte fez, certamente repercutiria mais, melhoraria mais. Mas ele com a sua visão política, a sua visão, enfim, representativa, parou seu carro. Num local estranho, onde estão acontecendo vários assaltos para fazer uma cobrança que serve para trazer o que é melhor para a população. Então, fica entre os municípios, alô, alô, presidente Bolsonaro, alô, seguidores do presidente Bolsonaro. É importante, a gente tem que reconhecer o seguinte, o doutor Eduardo Monte aí falou aí que é entre, que liga os municípios Cariré e Sobral. Na verdade, essa BR aí, ela é uma extensão, ela é ligada com uma CE, tá? De Cariré, de um determinado trecho é uma CE. Então, seria muito importante que mandasse fazer logo, porque tanto na CE e aproveitar, pedir ao governador do estado do Ceará que faça no trecho da CE, que inclusive entre Cariré, Reriutaba, Guaraciaba do Norte, Reriutaba, a coisa tá feia. E nesse trecho Cariré, Sobral, Reriutaba, tem acontecido muitos acidentes, as pessoas perdem seus carros, suas motos, os bandidos aproveitam para fazerem assaltos. Outra coisa, aqui no Ceará, todo mundo conhece esse trecho aí. Esse trecho é o trecho que mais passam veículos quando ensinam a Sobral, porque na região norte do estado do Ceará, presidente, praticamente todos os municípios dependem de Sobral. São municípios que são distritos de Sobral e que precisam ir a Sobral, a população, para aí resolver seus problemas. No entanto, além de ter essa dependência, corre o sério risco de ser vítima dos assaltantes ao passar por aí. À noite, ninguém vai. É o medo. Os motoristas de ambulância sabem disso, o pessoal que é obrigado a passar aí à noite, porque tem que praticamente parar. Você sai de um buraco para cair no outro, tanto na parte que pertence à BR, quanto a que pertence à estrada estadual, que são ligadinhas. Depois do Cariré, um pouquinho já entrando para sair na divisa dos municípios, aí já entra na BR. Então, a gente faz esse apelo para dizer o seguinte, vai melhorar para a região, porque as ambulâncias precisam passar por aí. Você imagina como é que fica? Eu fico imaginando como é que fica uma pessoa que tem fratura, que vai dentro de uma ambulância, passando por esse trecho, a ambulância balançando. Deve ser terrível. Então, a gente cobra não só do presidente da República, cobrar ao capitão Wagner, que é deputado federal, tem prestígio junto ao presidente da República, ao deputado estadual André Fernandes, que é amigo dos filhos do presidente, para fazerem isso aí urgentemente, por uma questão de saúde, de segurança e, claro, de corresponder os impostos federais que a população paga. E aí nós vamos agora para o estado do Ceará, cobrar o nosso governador do estado do Ceará, que faça parte, que pertence ao estado do Ceará, porque nós pagamos muitos impostos, pagamos impostos e caros. E faz tempo que a população de Reriotaba, Cariré, vem passando por essa dificuldade, sofrendo esse problema e que nada é feito nesse trecho. É um trecho que é importantíssimo por causa da dependência que os municípios, principalmente da região noroeste, dessa região aqui da Serra da Ibapaba, tem de sobrar. Tem que fazer urgentemente. Então fica a cobrança, você que concorda com a gente, que quer cobrar. Aqui do Ceará nós cobramos dos deputados estaduais que são ligados ao governador do estado do Ceará, que mostram em serviço. São votados aqui na região, na Serra da Ibapaba, Bruno Pedrosa, a deputada Augusta Brito e outros deputados que nós conhecemos que são votados aqui na nossa região. Tem o Salmito Filho, que foi muito bem votado em São Benedito, que na região de Cariré tem outros deputados estaduais. Tem o Leônidas Cristino, que é deputado federal, que é amigo do governador do estado do Ceará, porque é vergonhoso nós vermos esse trecho. Olha, eu fui mandar fazer uma revisão do meu carro em Sobral e voltei precisando de outra revisão, por causa que passei nesse trecho aí. Meu carro é um carro pequeno, é uma grande cena. Em Hilux também quebra Hilux. Você viu o motorista do caminhão passando voado aí em alta velocidade, até com medo, porque na verdade tem a possibilidade de assaltos. Então fica a cobrança. A CE que liga Sobral Cariré, a CE que liga Guaraciaba a Heriutaba, Heriutaba a Cariré, está uma porcaria. A buraqueira é grande, é perigoso e dá prejuízo à população e faz tempo que está assim. E a BR-403 que liga Cariré a Heriutaba. Parabéns, doutor Eduardo Monte. Eu espero que essas cobranças sejam feitas com mais frequência, que nós não vamos somente compartilhar. Nós vamos reproduzi-las aqui no nosso canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos. O canal que está a serviço da verdade, a serviço do povo, para trazer o que é melhor para a nossa população. Sempre, sempre com você. No oferecimento do melhor. Beba água mineral, Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil. Doutor Tiago Schilton, médico oftalmologista atendendo na clínica da família do Graça e do Rafael Arruda. E MD, contadores associados, o melhor escritório de contabilidades do Brasil em Fortaleza. É, contabilidade com segurança, com responsabilidade para câmaras de vereadores, prefeituras e fundos especiais. MD, contadores associados. A gente também trabalha no nome do posto Serra Grande, em Guaraciaba do Norte. E, claro, sorveteria Tony Mel, o melhor sorvete do Brasil. Vem com a gente. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo de notícia. Compartilhe e fortaleça para nós continuarmos sendo sua voz. Ah, se inscreve no canal, dê like. Grande abraço. Tchau, tchau.